E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Rimas Flow HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10. MCs que você mais gosta das batalhas, então bora lá reagir rapaziada, as melhores rimas. Bora! Tentou me perecer, você empinou o nariz, e aí eu voendo seu pescoço. Não! Ah, 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 ah! 3, 2, 1, Rimas! Eu tô topando na sua cara, eu tô chutando, sinceramente sabe quando eu tô improvisando? Você não anda de fuzilheira, então segura o queixo, pra ele não cair quando você viu black rimando. Não! Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado, mano, sinceramente na sua cara, você sabe de fato eu vou bater. Que queixo que caiu, cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer, eu te humilei, o que caiu foi sua moral, só baixei pra pegar ela e devolver pra você. Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta, tá ligado que eu te dei na minha palma, você faz um pão, você canta em baladinha, e aí minha música eu canto em sala de aula. Você já sabe claro que eu tô na moral, não tem sala de aula, você já manda mal, na sua escola o brincante que faz um sarau, tem uma diferença, você tá falando, é pra combinar com a moral, só que aqui cê manda mal, sou sobrenatural, eu sou um faletal, e que o que eu faço, otário, é natural. Eu não faço um pão, você não acompanha o meu nível racional, você perde porque cê é natural, eu sou estranho, uma atividade paranormal. 3, 2, 1, é... Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim, roteirizando a cena em qualquer de Tarantino, eu te assusto, eu sou um filme de terror, cê faz cara de susto quando eu rimo, não! Eu não faço cara de susto quando eu rimo, você já sabe, tô tão sagaz, então cê vai pra trás, porque quando mais você rimar, você já sabe que eu me espero mais, mas tem uma diferença, que você já sabe que eu bato nossa cara, tipo mano, uma bomba que é de gás, então não vai ser como você me ganhar, tá feio pra você pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi o terceiro pra você tomar um couro, e você entender que eu não ganho pra ninguém, Cê tem quatro rimas, quatro braços, tipo couro, arranca a cabeça e passa por cima igual três! Pra mim você é fraco, você pode terminar, porque eu vi que nenhum dos versos foi além, você fala que quando eu rimo, cê inspira, acumula esse ódio e volta a semana que vem! Gol, 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 gol. Três, dois, um, lima! Você pode ser o coro, só que você cama Sinceramente pai, a rima você nunca cura Você pode ser o coro, não sou 4 passos, sou bem 10 Mas vou ser o coro, pois eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fata na semana Que nem mais se for desafio eu vou te chamar Se for futão Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pincel é o madiz Mas é um pequeno aprendiz Tudo que você faz, você passa, eu já fiz O que você faz, eu fiz Inclusive o madiz A batalha da madrinha Onde eu comecei, vi minha vida por um piso Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós veste A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia, eu te ganho na noite Não é só da led Nigo, você não bateu porro Agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo por um jovem girar sol Você ainda é um pequeno tronco Porra, você tá me entendendo? É desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei E foi igual replay Eu, eu e o barro passaram Jato Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse povo, vamos até os dois fenórios Guarulhos e agora Guarulhos vai ser o reino novo Pode até falar que ele é um fiat, mas a gente é irmão Tem que ter forte, só no atapa, que verso diplomização De rimar você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Componentes bons, chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons, sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial, mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado, é final, e por isso mesmo mano, sigo amassando É, a final é final, então a gente faz no instrumental Dessa vez eu entro, vai ter calabante, porque hoje mano é quatro rugal Não sou flipeira, mas tá bacana, eu não faço flip sem skate Eu só vim rima nessa semana, e despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa, jogou a ficha pela rua Sabe como que é, tem habilidade, sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo, não adianta nada A verdade é nu e crua, se você conta só com a habilidade que é sua O oponente tipo deu, oponente tipo deu Sem console nós perdeu Porque nessa porra mano, não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console, eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle, ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomar um pau Cê não entendeu, ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê acebe, cê arremete, um pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones, cê tendo e assistindo a luta do Kabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de ver bater Chegou a sua hora de apanhar Cê tem que ter um PC E com certeza Você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC você é, é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Vai deixando o like e se inscrevendo em rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo Deixa o like se inscreve no canal Vá bora Vá bora Vá bora Já não passei na porra melhor que você Então você tem que entender só essa Ela falou que ela é teen Fora do eixo Hoje cê leva o gancho marmanjo Vai teen dentro do queixo Não sei se entender Calma E eu vou chegando eu que vou calma Até porque eu te pato aqui Você é pena sabe que eu falo Calma Até porque você sabe bem Que onde na rima cê é indigente Fala que não vai baixar a cabeça Não amacho Eu te mato aqui na minha frente Não sei se entender Não é como eu faço Sabe que a verdade tá inipida Como é que vai baixar a cabeça Eu te mato com a cabeça erguida Entendendo, mano, eu vou chegando Onde cê fica, caolho Como que bate de cabeça seguida, bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Muito obrigado aí, Norte Mas agora é sem corte, essa é a final Cê sabe que nó já chegou pra matar E o bagulho aqui é sensacional Trombar um parceiro que eu sei que também tem o potencial Só que, mano, cê sabe que eu me fazia Minha missão e o bagulho aqui é Sem passar mal, porque não tem dia a gente desliza Enquanto ele fala, rouba sua brisa Contando pra você, mano, que eu tenho as cartas E analisa o jogo, porque eu sei que você também gosta de jogar Mas meu parceiro aqui não adianta Porque nessa banca eu vim te desbancar Pete do louco, porque quando ela voltar Na sua mão você vai querer enverar Mas meu parceiro sabe que aqui não adianta você temperar Porque o bagulho é louco, pai Eu tenho duas opções, só o meu escolho Cê pode pagar de faca, a sua panela Acho que eu tenho molho Cê disse que minha missão era morrer E aí cê disse que ia matar Ia ser você Por isso, parceiro, eu vou te matar E se minha missão é morrer É a primeira que eu vou falhar Desculpa te dizer Cê desacredita até do chate E por isso, mano, eu te bato, né gente, tá gente Se liga que cê apanha magrão Pode rir Rima e não desacredita, né Cê apanha no meu feijão Se for, eu tô pegando aqui, você é um patilão Ele falou até Que te espanca minha banca Por isso, agora, mano Vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca rua E eu sou mais esperto E na banca Aposto no preto que é tudo certo Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo a final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro, quem vai vencer esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa cê fala da melanina Aposta no preto Não confira no sã na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro, o teto preto Tem moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma um pau Aqui cê rima e paga de brabo O teto preto é na defal E aí Se eu tiver na defal Se tiver teto preto E tiver passando mal Venhaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra atacar nessa lesma Até porque Mano eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo Porra Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento traz jatão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é? Você é a Maria estrela? Maria que rima? Maria daquelas, daquelas com as outras? Você é a Maria que faz uma boa? Ou você é a Maria das que vai com as outras? Eu não pergunto Você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento Facilmente eu chego escondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber da vida pessoal Eu quero saber de rima O que é que você vai mandar aqui no instrumental? Eu sou a Maria que eu sou Eu te digo aqui no Fri Não é Maria estrela e que vai com as outras Eu sou a Maria que marca MC Eu faço meu trabalho Que esse é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema vovôzinho Com você eu desenho Isso eu mostro Eu quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que é que é o RAP Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber tudo o que você merece No terceiro round E agora cita uma na cara Tá pensando que a moça vai ter Eu tô com uma parte de porrada Você sabe quanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Vocês me tiram da jogada Você pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Você sabe que você não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo o Memo Eu vou te mastigar Você tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueirar Não vou esgueirar Porque na verdade você não faz Manda no flow do Breno Você acha que é eficaz Só que parceiro Realmente é sempre avisado Vai ter que fazer duas voltas Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Eu mando aqui no PRI Na verdade não tem como você fluir Parceiro você entende Que essa é a rinha Bênus é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Eu tô checando que essa aqui é a sessão Só que na verdade parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com o teu O MC pega Só faz o seu lado Fica de mal E não entendeu Compreendeu Que você é falso Todo o espaço Não entendeu Mano é a primeira vez Que eu tô vendo O MC que é menor que eu Só que ele é metade Da sua metade Eu tô falando Mano é de tamanho Eu não comparo Pela qualidade Eu não comparo Pela atividade Independente Que eu sou sem feio Esse daqui Eu fudei do Neo Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer Eu tô de parabéns também Sabe que eu creio Mas eu arrepito tão bem Que tem Tá vendo Amigo Você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer Pra você estava de novo Deixa eu ver Calma aí Vai deixar no like aí Vai deixar nos comentários Onde está achando o vídeo Só batalha brava Ele não tem Bora Tem um irmão mais novo Que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara Os cara fala Sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você parceiro Quando você vai fazer Alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu vou querer Aqui não tem Achei essa engraçada Você também nunca ganhou Estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me mandam nós Não é bom moço O chuao amorde tua canela Com caramelo Vó no pescoço Calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques É fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que vocês não têm qualidade Você só precisa da popularidade Sem o rap Tá sem qualidade Demorou Mão instrumental Ai de novo O chamo eu Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Você me assiste pela internet Nel ou meu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Nel Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E você parou na carrozinha Aí tá foda Aí tá foda Toda vez essa esponte Que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Nel da boca Marem sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Na minha frente Que perdeu o seu pesconto Não Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato E dois cachorros de madame Então agora A respeito da dame Cês só grita Cês tá Travando pra caralho Serem brimpane Falou que eu também Travando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que travou Depois que a vó A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo um motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional Esse mano tá perdendo Porque não é maloqueiro Por isso eu não rima Eu sou o dinheiro Irmão posso ganhar O nacional Tu tem que ir Chegar primeiro E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão Nunca ganhou Mas e aí Hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou Mas fila minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo Caralho Incelente caralho Incelente caralho Pô 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 Cê voltou pra casa E é bolado Volta pra casa E é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que infelizmente Cê saia amassado Hoje vai ser difícil Chama o elta de jurado Mas cê fica É que você se abacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar A batalha Pô 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 Cala tua boca Calma mano que é minha vez Cê já tá ligado Nega agora vai virar freguês O newbie colocou O oclean Vai dançar que nem tem folho E por que? Não quer olhar no olho Pô 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 Acho que não Acho que esse cara infelizmente Vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que cê se tornou com a dividida Pô 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 De vedida Calma nego Sua guima é escrita Pô 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 Cê já tá ligado Eu já faço o seu fim Certeza mesmo Que isso é o mais forte Zayatim Pô pô Decorada Agora fui o queixo O rubro e o queixada É muito foda Pode pá Vê se ele não parece A lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês Sem isso Eu fui o 666 Pô 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 Cê tá ligado Que isso aí Minha sem critério Sem critério Já ganha dele na nova Que eu mostro pro seu Que é a velha Eu falo só em geração Vai Agora é a vez do meu irmão Então vem Tinha maçãs e exclusão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me carar com esse olho Que vai na cabeça dos outros E se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorão O J.P. é o Leblon Eu sou Leblon Realmente Porque na praia Cê faz um som E eu nunca Erra o dom Eu tive que parar pra você E ser o rei do flow Barras e barras e barras Cê pensa que o meu cestalho é o madito Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei Mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma aqui O Breno os cobra Você é o João Pedro Treck Ou Triki Só que não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano Até que eu mudei Sabe que eu joguinho agora Sem virar freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo O que você não fez O que eu não fiz Levanta Guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo Que cê não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o jota Quando chegou E quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla A gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E é seu Nessa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no Zot Eu acreditei no JP Porque não tem como você Puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei Sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo Também vai pra cima Às vezes também não Consegue salário Eu lembro que você Falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Dario com Canucano Eu sou Mario Tronca não Eu preferi ser o Wii E o Wonka O Breno vai pra mim ser idiota No primeiro parte Falou que ele faz manobra Joias e joias Eu trouxe a manopla Cê trouxe a manopla Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos Que tá portando Joia Lembra que a voz Pra quem cê perdeu Eu tô portando o Chaya Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora A fábrica de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos Aproveita e toma Junta todas as suas mágoas E lágrimas Lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam, não apontam Então minhas rimas Cê não refuta Eu vou fazendo E hoje, meu mano Cê vai se esconder Até porque hoje Não é batalha de dupla Você não vai se esconder Lá na saia do JP Eu quero ver se você é soneno O que tanto cê fala Vem que vem Então vem que tem Porque quando o Breno cima Sabe que ele manda bala Opala Eu apelo Opela Eu mato Não sou Apolo No colo Cê fica Tanta métrica foda Não faz igual Porque cê não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra Na primeira fase que você tomou Foi difícil A família acha você Então vem com essa Cê me estressa Ele falou de headshot Mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum Você não morreu Fire in the home Matei na faca Vai deixando o like Se inscrevendo A gente vai fazer Só um passado insano Aqui no canal Em nosso lugar Pobre Esses caras são bravos demais Gente, pra você ver Mas me chamaram de Rudine Você é meu gêmeo Então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica Quem deram Quem deram Batalha de sangue Tem o ataque e resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque minha morada é batalha É o casco E a mente do MC Tá entendendo? Construtivo Então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro Você vai se esconder? Não Tô na sua frente Mandando, mano A rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr Só que eu falei pra você Que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas E agora você já vem frisa Meu parceiro Seu túmulo vai ser logo Essa caixa de pizza Ele quer pagar Que é o ator Ele quer seu personagem Só que aqui em cima Você ultrapassou Mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo Eles quer pagar Que é a tartaruga ninja Quatro mano Que eu corto em oito Pedaço e enterro Na caixa de pizza Sem maldade Vê, não finja Ele falou Que o nosso túmulo É a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike É mais do que você pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza Rimas hoje é rodízio Mas vocês já vieram em pedaços O que você fez Deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse Que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima O beat A presença E a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Você vai viver pra sempre Depois da rima É pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando Pela plateia Mas tudo bem Não tem problema Você só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de Pandora Barreto Eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza Sou caixa baixa Hoje você toma um soco Na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz Explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo não rebaixa Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Você vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim Vive pra sempre Na sombra do JP Ai 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 De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí Você tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou o cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só seu Ele é famoso Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamo pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Um, dois, dois, três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é só piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Oh, 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 oh Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei Não corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Aê Bate palma aí, minha rapaziada Isso tá gravado Mano, papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele volta pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Boda-se os boi Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Vai chutar a bomba de volta Nós é a revolta E nós dá cara a tapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos Iê, 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 iê 3, 2, 1, rima Sem estudo sua revolta não é nada arrombado Não gostou do júri virar jurado Outra vida que eu falo do improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado É isso que o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês paga de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo, que se cês mete a carapuça Cês paga que é criado, quem é crime não divulga Terceiro! Terceiro! Tem pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos, sabe que é que é sem drama Avisa a tartaruga, isso não é festa do pijama Realmente, isso não é festa do pijama E mano, todo dia, toda hora e semana Nós é a tartaruga e cê tá morto Porque hoje o show vai ser dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto, tem professor na rua É a tartaruga, eu sou o pior carrasco Mário Proz, eu mato a tartaruga com seu próprio casco Nada a ver, essa rima é fraca, agora eu vou responder Ele é o Mário, vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga do seu jogo, eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Vem geral na contagem família Vem, rima Mais de três, dois, um Até porque esses três na minha frente tão moscando É jogo de mar e hoje você vai pelo cana Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir três cogumelos Três cogumelos, mas eu mostro meu nível Eu engoli estrela, ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua, eu sou MC Hoje é festa do pijama e eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela e é uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique, esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar nós com o próprio casco Você pode até tentar pegar a aula Que o Rafael Que perde a cabeça e a feira fora da jaula Mais um mano improvisado Saiu da jaula, hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip-hop O lado A e o lado B do hip-hop Aê, essa foi de vacilão Sem lado A, sem lado B, aqui não tem divisão Só que esse cara aqui Seus versos são horríveis Vocês Wings, quando damos as mãos somos invencíveis E não se estressa, vocês não são invencíveis Se Splinter tá na conversa Até porque cê sabe que aqui muda o esquema Rafael, sua prepotência é seu maior problema Hã, maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora, parceiro, você peleja Sou Wings Só porque eu vou, eles morrem de inveja Faz barulho Acabei de desgravar Lembro, esse é aqui o arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o corpo agora secou O medo tem que é hora de correr Hã, não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem, postura, rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de morro E olha de novo Que hoje eu faço cacá Que arranca o seu olho Ele não é Pedro Tric Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque Garanto que sem estresse Esse cara aqui é o Riquel Minha gente inamor Tendo a bola no pé do Messi Tá ligado, bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô Na batalha da nossa Vai deixando o like Se inscrever, né, rapaziada Todo dia vai ter muito novo Você é bravo e não me enxergo Fala de atrás Fala de deserto Meu mente tá cheio De conteúdo Desse jeito Cê tá ligado Meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado Que eu não tô por pose Eu tô no corre E ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim Quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da noite é a 100 Edição a 100 é o teu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento E o sem tamanho É o Flávio 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Você paga ou de log? Vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara No improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito um homem E aí, japonês Trouxe o chique Eu tô com fome Já bato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te batendo aqui E essa rima vai ser minha E aí, rubi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Eu trocou a favelinha E valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele e o fim Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Odaro É modificante E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô do Fim Você até falou, mano Que ele embranqueceu Como assim o nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que Que o meu nome, mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Wow, wow Isso muito de verdade A todos vocês Pelo apoio E pelo carinho Deixem nos comentários Que preciso melhorar Quais temas que você Quer assistir aqui no canal Quais os melhores MCs Deixa aqui seu top 5 MCs Que você quer assistir aqui no canal Irmãs flow, rapaziadinha É isso Tamo junto sempre É nóis, rapaziada Falou! Tchau! Tchau.